Vamos tentar atravessar a rua. Quem conseguir atravessar fala, consegui! Não, mas é difícil. Ai, o carro bateu em mim de novo. Consegui! Eu consegui! Conseguiu? Olha o carro que eu comprei. E eu vou fazer a descida com ele. Fica olhando. Prepara, viu? Prepara porque agora esse carro é muito forte e muito rápido. É o carro mais forte do mundo. Ah, o carro quebrou! Quebrou, foi todo. Ela não é forte! É sim! Ela não! Muito ruim. Eu vou pegar agora uma Ferrari. Viu? Ferrari? Olha também. Eita, que chique! Vê se tem como ir dois, Nick, dois. Tem como? Tem, tem, tem. Acelera. Ô, Nick, dessa vez eu não quero ir naquele, dessa vez eu quero ir nesse fazendo viradinha, tá bom? Assim, ó. Tá bom, cuidado pra não cair da montanha. Não, Nick, eu não vou cair da montanha não, porque eu sou muito bom. Saiu! Desculpa! Viu, Nick, quebrou tudo. Desculpa! Ah, não. Mas ainda tá andando um pouquinho, viu, Nick? O que aconteceu? O Nick agora tá em pedaços, mas tá andando um pouquinho, tá bom? Prepara. Tá quebrando tudo! Prepara, Nick, prepara agora. Vai restar só a roda no final? Não! Tem a roda. Saiu, garacão! Saiu, garacão! Saiu, garacão! Agora só tem o freio! Só tem o freio e tem um retrovisor aqui, um retrovisor. Prepara! Uiu! Esse carro tá sem volante. Ai! Ô, Nick, desculpa! Não, Lóquice! Olha! Verde! Ô, Nick, vai lá atrás! Vai na capota, levanta! Nick, vai lá atrás na capota. Tem como ir? Vai na capota, Nick. Não, onde? Vai na capota, Nick. Não dá! Quem foi que abriu a capota? Fecha a capota! Fechou. Ih, que legal. Abriu! Fechou. Pode abrir a capota! É pra voar! Viu? Já quebrou a traseira do carro com essa capota aberta, Mandinha. Culpa sua, Mandinha. Não! Mandinha, isso daqui não é passarinho pra voar com a capota aberta, Mandinha. É sim! Uuuu! Ai, quebrou a frente do carro! Putado! A porta saiu! Mas a capota ainda tá inteira. Enquanto a capota estiver inteira, a gente anda, não é, Mandinha? Não é? É! A gente vai chegar até o final, não vai? Vai! Até o final, lá vou eu! Chegou! Ê! Agora a gente não vai mais com aquele carro chique, porque a gente agora vai de motinha. Motinha! Olha lá, motinha! Por que você tá rindo? Olha a motinha! Tá quebrada, motinha! Nossa, que moto é muito lenta! Ai! 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 Mas essa motinha não quebra! A motinha tá girando! A motinha tá no final! A motinha tá louca! Ai! Cheguei no final! Esse foi fácil! Agora eu ganhei uma vitória! Uma vitória lá em cima! E com essa vitória, eu desbloqueei um novo carro aqui do lado. Que polícia! O carro que eu desbloqueei foi o carro da polícia! Vai atrás! Aê! Bora, bora! Niki, quem vai atrás do carro da polícia porque tá preso? Tá presa, Niki! Eu não! Tá presa, Niki! A Niki tá presa mesmo! Tô não! Vamos ver se a gente consegue ganhar quatro vitórias. A Mandinha já tá com quatro vitórias, Amandinha! Eu tô com quatro! Por que a Mandinha ganhou quatro vitórias? Eu só ganhei uma vitória! Ah, não! Eu quero ganhar quatro vitórias também! Cheguei! Olha! A Niki ganhou três vitórias! Três! Eu não ganhei nenhuma vitória! Olha o meu carro, ó! Dessa vez eu vou de caroninha! Olha só! Olha, Niki! Esse carro é bom, não é? Olha, ele é rápido! Vai, Niki! Acelera ele fundo! Pé fundo, Niki! Vai! Fundo, fundo! Pé fundo, Niki! Acelerei tudo! Mais fundo, Niki! Ai! Ah! Não! O carro caiu pra fora! O carro caiu pra fora, Niki! Foi muito rápido! Foi até demais! Vamos ver quem chega primeiro! Vai, Mandinha! Vai, Mandinha! Eu vou esperar porque eu sou bonzinho! Esse aqui é muito lento! Eu vou esperar porque eu sou bonzinho! Não! Esse carro vai virar assim! Eita, ficou pra trás! Você tá rindo! Tchau, Lóquins! Eu vou chegar aí primeiro! Tchau! Fica aí atrás! O meu nome é que vai ser lembrado na vitória! Eu saí por último! Eu deixei vocês passarem! Mas agora eu vou recuperar a minha posição! A minha posição de ganhador e de vencedor! Não! Não! A minha... Virou errado! Virou errado! Perdei eu! Perdei eu! Não! Não! Agora eu não deixo passar! Agora eu não deixo passar! Agora eu vou chegar... Não deixo passar! Primeiro! E sabe quem acontece com quem chega primeiro? O que? O que? Quem chega primeiro consegue escolher qual item vai pegar! Vem cá! Eu vou mostrar o item! Vem ver o item! Vem ver o item, Amandinha! O item! Oi, Amandinha! Oi! Oi! Não! Não tem item não! Tchau, Lóquins! Vem cá, Niquê! Não! Eu também aqui! Tchau, Lóquins! Vem cá, Niquê! Oi, Niquê! Oi, Niquê! Eu só dei te mostrar o Oi, Niquê! Vem dar oi! Não! Não precisa não! Eu tô vendo aqui! Vem dar oi, Niquê! Que o oizinho! Oizinho, Niquê! Oizinho! Oi! Não! Chega! Oizinho do Lóquinho! Oocinho do Locão! Lóquins! Agora é o desafio de chegar do outro lado sem deixar o carro bater! Tá vendo que essa é uma rua que os carros andam muito rápido? Tá vendo? Muito rápido os carros! A gente tem que conseguir Passar da rua Sem o carro bater Assim, ó Foi muito longe Muitos carros passando rápido Vamos tentar atravessar a rua Quem conseguir atravessar, fala Consegui O carro bateu em mim Consegui Conseguiu? Mentira, não conseguiu não Eu consegui Oi, amandinha, oi Oi, amandinha, oi Eu duvido você voltar Agora eu consigo O carro me pegou Eu só queria chegar do outro lado da rua É muito difícil Gente, vocês querem que eu chamo Um time de carros, de mais carros ainda Um time de mais carros Chamei, vamos ver o que vai Uou, olha isso, gente Que isso? Olha o tanto de carro Tá voando o carro pra todo lado Tem muito Até parou um carrinho aqui Eu vou tentar agora passar Passando, passando Agora tá impossível Tá muito difícil passar por essa rua Essa é a rua mais difícil de passar do mundo Porque toda vez que você passa Vem um outro carro e pega Não é? Ai Olha, gente E essa luz verde? O que é isso? Eu tenho um plano Eu tenho um plano de passar sem o carro me pegar Olha, eu tô realmente atravessando a rua Eu tive uma ideia pra passar Eu vou passar aqui agora Ai Me jogou pra fora do mapa Me jogou também Gente, olha que tem ali um postinho de gasolina Vamos ver se no postinho de gasolina tem água pra ajudar a gente Porque tá difícil passar pela rua, não é? Pela rua É, muito Eu consegui de novo atravessar Mentira, amandinha Verdade Olha lá, gente Tem um monte de mocinhos tentando atravessar a rua Olha Tá vendo os mocinhos? Olha lá os mocinhos Tô vendo Esse mocinho aqui conseguiu atravessar a rua, gente O Jorge Olha o Jorge O Jorge perdeu O Jorge perdeu Tadinho do Jorge Niki, vamos lá na lojinha pra gente comprar uma coisinha pro Jorginho Pro Jorginho Uhum Pro Jorginho Aqui o Jorginho Oi Oi, Jorginho Oi Tem como comprar Tem como comprar uma imunidade de carros Comprar Olha, gente Eu comprei essa aqui que é imunidade Olha Vamos lá pra gente ganhar? Vamos? Vamos ver se funciona agora? Vamos E tem imunidade nos carros Você comprou? Onde que comprou? 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 Eu já bebi Você comprou, amandinha? Comprou? 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 Eu bebi também, bebi Agora vamos passar juntinho Vem, amandinha Vamos Olha 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 Esse é o segredo Agora nem o carro pega Esse é o segredo Agora a gente nunca mais vai perder, viu? Vem, amandinha Passa pro outro lado Vem Vamos Agora volta, amandinha Volta Volta E tem até um carrinho Amandinha, você pegou um carrinho pequenininho Que parece um celular? Sim Você comeu o carrinho, amandinha Eu não comi, não Você comeu o carrinho, amandinha Eu gostei muito daquela coisinha que não faz a gente perder Super Vem, amandinha 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 Vem, amandinha